Olá, eu sou Isabela Trindade, enfermeira aqui na Prefeitura de Suzano e especialista em suicidologia, que é um estudo que acompanha os processos autodestrutivos, o suicídio, o luto e a pós-venção, que são as pessoas que perderam alguém por suicídio. E hoje eu vou responder algumas perguntas, já que a gente está no setembro amarelo, para a gente falar sobre o texto. Eu gostaria de saber quais são os grupos mais vulneráveis. Luiz, os grupos mais vulneráveis hoje, de acordo com os últimos estudos, e isso pode mudar conforme a sociedade vai evoluindo, vai passando, são adolescentes e jovens, que é o grupo que mais tem tentado suicídio e morrido por suicídio. Os idosos, acima de 70 anos, que a gente tem que tomar muito cuidado com esse grupo, que é o que mais tem crescido. E a gente tem aqueles grupos vulneráveis em relação ao grupo LGBT, a imigrantes, as pessoas com questão econômica muito baixas. Então esses são os grupos que a gente mais acompanha e mais tem visto. Não quer dizer que a gente não vai olhar para as pessoas em outros grupos, em outras faixas etárias. Como identificar os sinais? Adriana, a identificação de sinais são vários pontos. Então tem a comunicação verbal, direta e indireta, que é quando a pessoa fica falando sobre o desejo de morrer, ah, eu quero dormir e nunca mais acordar, ou no dia que eu morrer vocês vão ficar livres de mim, um dia eu ainda me mato, vocês vão ver só. É comunicação verbal, direta e indireta. Então esses são até mais fáceis da gente perceber. Nunca ache que a pessoa falando que vai se matar ou que quer morrer é brincadeira, ou chamar a atenção, como algumas pessoas dizem. Isso é um pedido de socorro. Mas também a gente tem a comunicação não verbal, direta e indireta, que a gente precisa observar melhor, que são os modos, o comportamento da pessoa que começa a mudar. Quando a gente convive mais com a pessoa, a gente consegue perceber essa mudança de comportamento. Uma pessoa que era sempre muito extrovertida, estava perto das pessoas, começa a se isolar, evitar passeios, não quer mais atender telefone, não responde mais as mensagens no aplicativo. Ou então a pessoa começa a se desfazer de bens materiais muito importantes e começa a dar de presente para todo mundo. Então assim, os sinais são vários, são diferentes para cada pessoa, para cada faixa etária e para cada grupo vulnerável. Mas o importante é, você sentiu, percebeu que tem algo diferente, se aproxime, converse com a pessoa e pergunta se ela precisa de ajuda, que você está ali disponível para ajudá-la.